Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Antes de mais nada, queria desejar para vocês um feliz ano novo. Repeto de paz, saúde, amor, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que esse ano de 2023 aí nós possamos estar juntos cada vez mais e vocês possam realizar os sonhos que vocês pretendem, tá bom? Gente, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta. Isso é muito importante para nós. E eu vou passar hoje um vídeo para vocês, estou fazendo esse vídeo para vocês que começo de ano, você tem muita conta, muita dívida, IPVA, imposto, IPTU. Então tem muitas coisas. E você que tem alguma doença grave, você sabe que você pode ser isento de pagar o IPVA? Vou passar aqui a lista de algumas doenças que pode isentar você de pagar o IPVA. Fica aqui comigo que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Aguarde aí. Ao que tudo indica, nenhum proprietário de veículo escapará do aumento previsto para no imposto sobre previdência de veículo automotor, que é o IPVA. Em 2023, com exceção apenas para aqueles que cumprem os requisitos de isenção. Então nós vamos ver aqui a seguir o assunto que estou com isenção do IPVA. Em suma, alguns cidadãos que têm direito à isenção do tributo de acordo com o tipo de doença cometida ou ano de fabricação do veículo. Confira abaixo. Então aqui eu vou estar passando para vocês algumas coisas devido à doença. Tem direito a alguma da doença. Tem direito à isenção do IPVA, o motorista que possui alguma das doenças listada abaixo. Acidente vascular cerebral, que é o AVC. Acidente vascular encefálico. Amputação. Artrite reumatoide. Artrodese. Artrose. Autismo. Câncer. Deficiência mental. Deficiência visual. Doença degenerativa. Doenças neurológicas. Esclerose múltipla. Escoliose acentuada. Lesão por esforço repetitivo, que é o famoso LER. Lesões com sequelas físicas. Linfoma. Manguito rotador. Más formação ou encurtamento de membros, mastectomia, nanismo, neuropatia diabética, paralisia cerebral, paraplegia, Parkinson, poliomielite, problemas de coluna, problema renal crônico com uso de fístula, próteses externas ou internas, quadratonia, síndrome do túnel do carpo, talidomida, tendinite crônica, tetaplegia e tetaparalisia. De modo, é preciso comprovar a doença por meio de um laudo médico emitido por uma clínica credenciada. Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN, do estado em que o cidadão resida. Vocês viram aí, galera, que algumas pessoas têm isenção e não sabem. Ou você conhece alguém também que se encaixe, se enquadre nesse e-mail aí, você informa para ela que ela tem isenção do IPVA. Esse é um vídeo curto, um vídeo bem gostoso, um vídeo prático e um vídeo explicativo para você estar... Se você está passando por algum desses... Se você se enquadrar, na verdade, em uma dessas doenças aí, tá bom? Valeu, obrigado. Ó, feliz 2023, hein? Saúde e paz, não mais, nós vamos atrás. E olha, como sempre eu digo, seja feliz. Seja feliz e seja feliz, ó. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.